Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo aí esteja pronto para fazer mais uma aula e hoje com a ajuda dos nossos amigos. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios e esses exercícios serão intercalados com corrida. Se você estiver fazendo aí na sua casa, você faz essa corrida parado no lugar. Lógico, você não precisa ir de um ponto a outro. Faz a corridinha de uns 5 segundos e você vai abaixar para fazer o exercício que eles vão estar fazendo aqui. Tá bom? Então vamos lá com a gente! Troca, troca, quadro, relaxa o braço, puxa a frente do corpo, mão no cotovelo, puxa, olha para cima do ombro. Trocou o outro. Trocou o braço e a cabeça, puxa o botão do outro lado baixo, com o braço na mesma forma. Trocou. Trocou. Trocou o braço,ymão no cotovelo. Trocou o braço na mesma forma. Trocou, corcou o braço. Trocou, corcou a frente do corpo, trocou o braço da mesma forma. Trocou o braço da mesma forma. Trocou. Trocou. Trocou o braço, o braço do braço. E né que as pessoas vão crescer o braço. Isso aí, pode pensar na mesma forma. Segura o pé E corta o caminhão do bumbum Ajuda o pé Olha o ponto fixo E ele se ajuda a trás do lado Colocou a outra perna Ok Subiu a perna Ajuda o lado Sobe e reta Ajuda o lado Subiu 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 bem O primeiro exercício Vocês vão correr Vamos encostar a mão Talia amarela Volta para o seu colchão E prancha E nós vamos ficar Trinta a quarenta segundos No máximo aí O exercício inteiro Prepara Vai Vinha amarela Colchão Entre Antebraço no seu Ficou Me segura 1 2 3 4 5 6 Bonito 7 8 9 10 11 12 12 13 8 5 5 5 6 12 13 4 5 6 7 7 Deixe o corpo. Deixe o corpo. Deixe o braço para a frente. Deixe o braço, deixe o braço. Deixe o braço. Deixe o braço. Deixe o braço. E a cara sem ter sinal de doerro. Um corpo correto. Corpo correto. Preparamos. Estende descudo. Um. Desculpa, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, para trás. прим. Reparar, repara, repara. 1, 2, 3, tá lindo 5, 6, 7, 8, 9, 10, já vai Agora nós vamos fazer duas voltas Vamos encostar a mão na linha amarela Poixão, linha amarela Poixão, frente lá no lado Ok? Para Vai Amarela Poixão Amarela Prancha alta Isso, ambição Isso Puxão, tá parado Isso Deixa um pouco rápido, rica ali Toma da mão Olha o bumbum, olha o bumbum, olha o bumbum Olha o bumbum, olha o bumbum Aê, segura 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 Alana, baixa um pouquinho o quadrinho Aê, Alana, segura Baixa um pouquinho, olha o cator Aê, segura Ok, segura Manu, baixa só um pouquinho O bumbum, mais um pouquinho Aê, segura Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, catorze, quinte, dez, dez, de novo, seis, deiation Deitou Respira E tem o braço lá na frente Fecha a mão E mexe aqui a mão assim Para aliviar o punho Levantando o corredor Agora nós vamos fazer Três voltas E vamos trabalhar o equilíbrio Braço direito Contrário, perna esquerda Depois a gente inverte Vai Amarelo Cochão Amarelo Cochão Amarelo Cochão, equilíbrio Abaixou e equilibrou Vamos lá Equilíbrio Trocado, Manu Segura Olha para o seu Está errado, Guilherme Volta Joelhos estendidos Não quero ver nenhum Joelho flexionado Estendidos Aponta lá para cima Joelho só vai ficar flexionado na hora que você deita Depois ele estende Vai Linha amarelo Linha amarela Pochão, Nicola Sobe a máscara, Nicola Linha amarela Pochão Linha amarela Segue a sua linha Eu falei Se não seguir a linha Vai se eu pensar Deitou Lá Linha Sai do Olha o joelho Patrícia Vem o joelho Patrícia Isso Aponta aqui Segura Mal Linha amarela Volta Linha amarela Em o céu Linha amarela Presidência Que se perdeu Sai da sua perna Não é melhor ou não Olha Desculpa Olha Sai da família que está trabalhando Mão do céu Isso Segue o joelho Trinta Colabora Para mim É seu pé Linha Segura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, fecha o arco, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, pesado, abrace o joelho, abrace os olhos, os dois, sem contar a cabeça. Balança um pouquinho para trás, um pouquinho para trás, um pouquinho para trás, um pouquinho para trás, vai balançando, sem ter uma montanha, tem que ficar aceitado, vai balançando, vai balançando, vai ter que ficar aceitado, balançando, subiu, ficou, ok, agora nós vamos para o último, beleza? Todo mundo em pé, preparou, nós vamos fazer três voltas e vamos fazer o polichinelo, vamos fazer trinta polichinelo, ok? Prepara, foi! Uma volta Duas voltas Isso foi o polichinelo Um, dois, três, empalada, quatro, cinco, três, cinco, seis, sete, dois, cinco, seis, sete, 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 sete Um, dois, três, sete, 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 sete Me tira. Tonto o ar. Ok.